Confira agora as notícias do setor rural. A exportação gaúcha de carne de frango teve alta em setembro. O volume embarcado chegou a sessenta e três mil toneladas, superando em doze vírgula quatro por cento o total no mesmo período do ano passado. Quando comparado com dois mil e vinte e três, esse foi o primeiro mês a atingir um resultado positivo no setor. Foi aberta oficialmente o plantio de soja no Rio Grande do Sul. De acordo com dados da matéria RS Ascar, a estimativa da safra de verão dois mil e vinte e quatro dois mil e vinte e cinco é de obter vinte e um vírgula sessenta e cinco milhões de toneladas do grão. A área de cultivo está projetada em seis vírgula oitenta e um milhões de hectares, o equivalente a quase dois por cento a mais do que a área destinada à lavoura da cultura no ciclo anterior. E a lavoura de trigo teve evolução satisfatória. Conforme o informativo conjuntural da ematéria RS Ascar, a cultura resistiu bem às fortes chuvas. Segundo o estudo, quinze por cento das lavouras estão em processo de maturação, quarenta e seis por cento do enchimento de grãos, vinte e nove por cento em floração e dez por cento em desenvolvimento vegetativo. Nas áreas de semeadura mais precoce, os produtores finalizam o preparo de máquinas e equipamentos para o início da colheita. As chuvas ocorridas prorrogam o início da semeadura do arroz na zona sul do estado. Segundo o IRGA, o plantio do grão alcançou até o momento nove vírgula cinco por cento da área prevista para a cultura. A fronteira oeste é a mais avançada, com um pouco mais de trinta por cento da área semeada.